Olá, Virgem! Como é que vocês estão, meus amores? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Vamos para a tua leitura bônus. Hoje eu trago mensagem dos anjos para vocês. Espero que vocês gostem, tá? É uma mensagem extremamente canalizada. Vamos ver o que os anjos têm reservado para você hoje, certo, meus amores? Te convido também a conhecer o meu outro canal, é o Oráculo Revelar. No final dessa leitura eu vou deixar as leituras aqui nesses quadradinhos. Dê uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar também. Lá eu faço leituras de mensagens canalizadas de escolhas de montinho, certo? Gratidão infinita para quem deseja agendar uma consulta particular comigo. Tem informações de contato na descrição do vídeo logo aqui abaixo. Também informações sobre os cursos, tarôs e oráculos que eu utilizo nas leituras, ok? Vamos lá. Signo de Virgem, gratidão infinita. Mensagem dos anjos. Qual a mensagem para o signo de Virgem? O que os anjos gostariam de dizer para vocês hoje? Qual a mensagem dos anjos para a Virgem? Gratidão infinita. Virgem, qual a mensagem? Anjo da guarda, você não está só, você não está sozinho. Tem agora mesmo anjos angelicais trabalhando na tua energia, trabalhando em prol de uma cura na tua vida, tá Virgem? Intenção. Coloque a tua intenção, a tua força e a tua fé naquilo que você considera, naquilo que você acredita, naquilo que é de verdade. Integridade, né? Agir com integridade, agir com a verdade. Colocar a tua intenção naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. Fundo deck eu tenho a carta da vitória como mensagem oculta, né? Uma vitória oculta está a caminho. Não desista agora, não desista dos teus objetivos, não desista dos teus planos. Pois vem a abundância. Vem a abundância para você. O anjo da guarda está falando que você não está sozinho. Você não está sozinho. Confie que o universo está lhe enviando tudo que você vem precisando neste exato momento. Você está sobre a proteção e orientação desse maravilhoso ser, da mais radiante luz. A única coisa que você tem a fazer é abrir mão do medo, para que todas as bênçãos que lhes estão sendo enviadas a tal vitória oculta, chegue a você agora mesmo. Não tema, tá? Não tema. Haja com integridade, haja com boas intenções, que você só tem a ganhar. Eu vejo as coisas finalmente fluindo na tua vida. Eles estão dizendo também que é o momento de você fazer escolhas. Fazer escolhas. A integridade veio para te ajudar a honrar a tua verdade. Tem algo relacionado a uma verdade que precisa ser dita, e não ocultada, e não omissa. Apenas diga a sua verdade da maneira mais cuidadosa e amorosa que for capaz. Todas as vezes que a gente opta pela verdade, permitimos que as energias sutis do universo se manifestem na nossa vida, e na vida de todas as pessoas envolvidas, trazendo proteção e cura a todos. Então, tem algo que você precisa dizer. Você está sendo chamado a prestar atenção neste aspecto da tua vida, né? Será que você não está aí negligenciando, ou ocultando, ou sendo... Ou não falando o que você realmente pensa sobre uma determinada situação. Estão pedindo não se feche, não se tranque, não tenha medo. Fale a tua verdade, fale com o coração, que você será compreendido, tá? A gente pode estar falando de algum tipo de aproximação que você deseja fazer com alguém. Pode falar de fazer as pazes com alguém, e você vai precisar dizer a verdade. Você vai precisar abrir o teu coração. Vá sem medo. Vá confiante, pois tem a vitória. Vamos ver com o oráculo do destino. Seja o que for que esteja aí te aflingindo em relação a essa verdade, né? Pode ser um certo receio, ou um certo medo de não ser bem aceito. Arrisque-se. Você não tem nada a perder. É tempo de prosperar, é tempo de caminhar, de seguir em frente. Se precisar, dê uma pausa, faça uma pausa, faça uma reflexão, faça uma oração. Coloque a tua intenção naquilo que você realmente deseja para a tua vida, naquilo que você realmente deseja obter. Coragem para despertar, coragem para liberar, coragem para soltar, coragem para perdoar e coragem para falar a verdade. Então, essa leitura claramente fala sobre expressar o que você realmente sente, né? O que vem do teu coração. Algo vai se cumprir por destino na tua vida. Tem um cumprimento próximo. Tem uma realização próxima. Muito próxima, se aproximando, tá? Eles estão falando que as coisas finalmente vão começar a andar. Andar em direção ao progresso, em direção à abundância e à prosperidade. Coloque toda a tua força, a tua intenção e a tua coragem naquilo que você acredita de verdade, que pode dar certo, pois dará certo. Você tem a carta da contemplação. Finalmente algo se cumpre e a vitória chega na tua vida. Certo, meus amores? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita. E até a próxima, como sempre. Um beijão. Tchau, tchau.